Bom dia, boa tarde meus seguidores do YouTube, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês, quero desejar um bom dia pra vocês, pra isso pra iniciar o vídeo, quero que vocês já vão se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e o seu comentário aí, tá bem? Dia a dia é em plática, vou mostrar aqui a horta da minha irmã, vou mostrar aqui a horta da minha irmã, pra vocês verem, a hortazinha, tudo enxetado, a horta tudo enxetadazinha aqui pra vocês verem, aí vocês compartilham aí, um abração para os pessoal aí, todos meus seguidores de perto de longe, tamo junto aí. Isso aqui é verdura orgânica, vamos ver só. Ô filhinha, vai me dizendo o nome disso aqui, se tu sabe isso, se tu soubesse, se tu soubesse, tu fica calado. Isso aqui é pé de que? Essa hortazinha? Isso daqui é um pé de cajarana, né? Cajarana, né? Vou levar pro sítio. Mas não é sítio, não é sítio, não é sítio, não é sítio. Isso daqui é um livro da paz, isso daqui é hortaz. Isso aqui é alface, cibolinha. Alface, cibolinha, pessoal. Pimentão. Pimentão, que desse? Aqui é pimenta, cheia de pimenta e pimentão. Pimentão. Cibolinha. Que desse? Isso é na frente da casa dela aqui, pessoal. Portelã, né? Portelã, que você sabe, aquela foi a miúda, que é a melhor que tem, né? Cibolinha de novo. Cibolinha. Então. Eu peço pra vocês aí, pessoal, se vocês tiverem aí algum espaçozinho de aprantar, alguma coisa na casa de vocês, façam e fecham ela assim, ó. Aí, ó. Tudo nos vasos aqui, ó. Aí vem quando chega aqui na casa dela aqui, ó. Coisa mais linda que eu faço, entendeu, pessoal? Aí, ó. Se vocês tiverem um lugarzinho espaçozinho aí, ó. Compascimento na casa de ração, entendeu? Aí vocês têm aqui, ó. Vem, vai aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, ó. Entendê-se? Tem couve ali, ó. Entendê-se? Tem couve, tem aí, é... Pé de graviosa. Pé de que, Fih? Magiricão do roxo. E o magiricão do vende. Esse aqui é o do v... Esse aqui é o do roxo e esse aqui é o do verde. É, né? Magiricão, né? É, magiricão. Aí. Ó, o pimentão. O pimentão aí, ó, pessoal. Pimentão aí, hein? Entendê-se? Tem couve aqui ainda, ó. Mas se eu der um pericacau, parece. Esse aqui, ó. A cimentira dela, tudo aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar mais pra lá. Então, segura aí, pra mostrar o pessoal. Esse vidro aí. Foi a colheita de ontem. Foi a colheita... Isso foi a colheita de ontem, pessoal. Isso aqui é tomatezinho. Que tomate é esse aqui, Fih? Daí é tomate cereja. Tomate cereja. E esse daqui é o tomate... Cadê? Tomate cajá. Tomate cajá, né? Pronto, pessoal. Você pode ver, ó. Bota o toque, Fih. Bota o toque pra pessoal ver. Olha. A diferença, né? Esse daqui, ó. Esse daqui é um. Esse daqui é o mesmo, né? Esse aqui é o tomate cereja. Esse aqui é o tomate cajá. Vê? Olha. É aquele tomate miudinho, pessoal. Vou mostrar até o pé de lá a vocês. Vê? Aqui, ó. Pé de couve, né, Fih? Quiabo. Couve. Quiabo, já tem, ó. Aqui é na frente da caçadela. Vê, só. Porque não tem espaço pra plantar, não. Olha o pé de tomate aí, ó. Pé de tomate aqui, ó. Pra você ver que não tá carregado o pé de tomate. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tomate como é que tá aqui já, ó. Olha ali, ó. Vê? É isso aí, pessoal. Vê? Aí, se inscreve no canal, compartilha. Vê? Vê? Vê a dia em plática. Deixa o likezinho. Deixa o teu comentário. E estamos juntos aí, pessoal. Amém? Vê? Vê?